Fala meus amigos, que Deus abençoe mais uma vez sua vida, sua casa e sua família, seus negócios, seus pássaros. Hoje quero responder um amigo, que me fez a seguinte pergunta, ele disse, Rosnaldo, fale aí sobre o galo de Campina, cantando à noite para o aluno, é bom ou é ruim? O galo de Campina, cantar à noite, pássaros que cantam à noite, isso é bom ou é ruim, isso faz bem ou faz mal à ave? Gente, primeiro que tudo, se você não está inscrito no canal, inscreve no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, não esquece de ativar o sininho em todos, porque só assim o YouTube vai entregar o próximo conteúdo para você. Olha só, o passarinho cantar à noite, meus pássaros, eles cantam à noite, certo? Cantam à noite. Agora, existe o detalhe, eu não forço eles para cantar à noite, existe essa diferença aí. A gente tem que ter muito cuidado, rapaziada, com o passarinho à noite. Primeiro, luz, tem que ter muito cuidado com a luz, lâmpadas, principalmente a lâmpada fluorescente. Aquela lâmpada fluorescente, ela gosta, ela cega passarinho, viu? Então, vamos lá, o passarinho, aí é um outro vídeo. O passarinho cantar à noite. Olha, eu sempre falei isso aqui no canal, desde o início, encartando o rejeitado e encartando o flautinha, que é aqui, rejeitado e flautinha lá dentro. Eu sempre falei o seguinte. Que a noite é um horário muito bom, deus, pássaros, novato, treinar canto. Eu sempre falei isso. É um horário muito bom. Agora, tem que se tomar cuidado. Tanto cuidado com o passarinho filhotão, os filhotes, ser encartado, como tomar cuidado com o professor. Rosinaldo, o passarinho cantar à noite faz mal? Ao meu entender, não faz mal. O que faz mal é o exagero. Eu saber que meu passarinho, com a lâmpada ligada, canta a noite toda e eu deixar até 10, 11 horas da noite. Ele cantando para eu ficar satisfeito. Aí, ao meu entender, pode não fazer bem o passarinho. Ao meu entender, pode não fazer bem o passarinho. Mas o passarinho cantar entre 6 da tarde até 8 horas, ao meu entender, está normal. Final de contas, você não vai deixar a sua casa na escuridão. Agora, você tem que tomar cuidado com a lâmpada, certo? Você tem que deixar um local, um local onde a luz não chegue lá com força. Você tem que deixar um local onde está a ave um pouco embaçada. E tenha certeza de uma coisa. O passarinho filhote, ele encarta muito bem à noite. Eita, o caceta ali está grande. Ele encarta muito bem à noite, certo? Tomando esses devidos cuidados, meu amigo, eu tenho certeza que fica tranquilo. Já respondendo a outra pergunta aqui, um outro amigo perguntou se os galos de campina podem ficar se olhando. Olha, veja só. Na mata os passarinhos se vêem. Eu já fiz vídeo aqui, em um sítio aqui, onde tem o trio. E depois eu descobri que era o quarteto. E lá um pé de algaroba não dá 15 metros de um para o outro. E eles açoitam um olhando para o outro. Certo? Esses dias eu fui e estava faltando até um dos campina lá. Vamos lá. Na gaiola, em casa. O galo de campina, para você criar ele se olhando, meu amigo, se vendo um ao outro. Isso tem que ter um hábito desde novinho. Os passarinhos tem que vir de novinho. Se não, pode dar errado para os passarinhos e pode dar errado para você. Agora, se você criar desde novinho, desde filhote, um olhando para o outro, não tem problema. Gilson, aqui na nossa cidade, cria três. Tudo olhando um para o outro, além do professor. Então, não há importância nisso. Bom dia. Agora, não se pode fazer isso quando o passarinho é adulto. Não pode. Não pode. Agora, de novinho, se pode fazer isso sossegado. Valeu, meus amigos. Eu espero ter ajudado os amigos. Espero ter contribuído. Mas é isso aí, meus amigos. Tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se em nosso canal. Deixa aí o seu like. Deixa aí o seu comentário. Não esquece de ativar o sininho. Um forte abraço. Fique com Deus. E mas... E acho que já não está sininho, não há... E tá bom? E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, minha Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, minha Deus.